Música 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 Opa! 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 Escolha! 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 Opa! Vamos! Pega lá já! Tira lá! Boa! 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 A bola saiu de... ... ... ... ... ... . . . Viva! 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 Perda! Repesário, repesário Isso aí mesmo Zé, dá moral não Estão achando o que? Está na casa deles, rapaz? Olha o Pinho pular de pé, eu não sei Olha o Pinho pular de pé Chama o arpe da amarelo Não vai ser bom entrar, não vai ter que estar de pé Sentado, só o treinador de pé Não pode abandonar, tem que ser rapidinho Ei, vamos lá Vamos, gente, vamos lá Eu já que falei isso, tem que ver o que você está jogando Eu, eu aqui, eu aqui Mas não precisa subir lá, não, viado Boa, está errado, tá errado Quem já está na bola, vai Meu Deus, meu Deus Sai, vai, sai, vai Só a nossa bola Ah, peguei a cobra na frente Vamos, gente, a cobra é tudo fora Entrou, entrou Bota, bora, bora Bota, bora Bota, bora Bota, bota Vem, vem, vem Marcos, na boa Outro da merda Eu não sabia o que eu estava pensando Marcos Marcos, vai aí Vem, só até sair, só pode ficar do ladinho aqui Pode ficar aqui no meio Só fica um pouquinho para trás Obrigado Negou, depois Depois Andou para ele Vai, bom demais Se eu tivesse um jogo eu ia apostar Mas já saiu Três minutos Vem, vem, vem Estão vendo o soro Estão vendo o soro A goleira é manga, tem que bater no gol Vai, vai, vai Vai, vai Está no gol, Pati Vai, vai Pega alto Vai, pega alto Quero, pega alto Quero, pega Sobre, meu Deus Bate, bate Desculpa Acabou, caralho Bate Para você Para ficar com o bicho Vamos 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 Uma! Ficou? Vou dar boleiro, Pedagame! Vai! Vamos lá! Vamo! Vamo! Sai daí, Lula! Vamo! O que é de misericórdia? Chame aí, Lula! Achei! Ame, vem a limpa de pace. Vai! Vamo! Vejo seu pão dele! Vamo! Vamo! É soco! Vamo! Vamo! Fica-me que soco! Vamo! 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 Pega lá! Ei! A Criciú, chega a marca do companheiro em cima, a bola estourada é nossa! A bola estourada é nossa! Sobe, Jô! Sobe, Jô! Sobe, Jô! Juninho! Vai quebrou! Ei! Ei! Ô Emerson! Ele tá na Emerson! Prego! Pega lá! Só um pouquinho pro lado! É! Jô, sai já? Pode ficar aqui um pouquinho pra trás! Vai pra ele, pô! Ai, pô! Na vambora, pô! Ai, porra! Vem lá! Ei, Luan! Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Para aí, meu Eu fui, avessou Tá errado Ei, ei, olha lá Vai lá, vai lá Fazer agora, hein Ah Ô Diego, pera para os caras sentarem aí O Zé está falando aí O Zé está de praquê O Zé está de praquê Chama o arte da amarela Ô Pires, tem tiro Ô Julio É a pisada Ô Josi, Josi Tá sempre o vermelho Josi, Josi Josi, Josiel A quadra é pequena A quadra é pequena, gente Só que nós temos que cuidar aqui Tem mais agora É lá e cá É lá e cá, tem que saber sofrer também Se nós achar que os caras não vão atacar Se nós achar que os caras não vão atacar Vamos, vamos 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 Entendido É Ou vem de Filho Ou vem de Para ajudar o seu do evento Vai lá O que é a Que é a É uma tipia Não, né Não, eu não vou saber que o seu evento ignore o mesmo Eu quero saber Você está louco? Não, eu não vou saber se é foco Não, você não sabe se é foco Porque eu toquei uma... ... 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 Se não é emocionante, não tem gosto. Saí de casa lá, aqui, para ficar vendo os olhinhos. Posso fazer? Como é que é? Se vermelha, você é campeão. É claro, você foi boa, né? É claro, você foi boa, né? Vamos fazer as mãos aí. 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 É prazer pra ele. É prazer pra ele. É prazer pra ele. É prazer pra ele. Vamos, gente. Vamos. Vamos. Vem, velho. Vermelho, vermelho. Tá doido? Pra que tá amarelo pro cara? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Fala pra mim. Já começaram? Não, não, não. Não, não, não. Tá do sacanagem, né, Pastel? Não, não. Nem sandrou, sandrou nada. Não dá, não dá? Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Aquele é o centro. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Foi lindo. Sai daí, Juli. Ele pode ficar ansando mesmo. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Ei, passa a mão aí. O 10 está lá, o 10 está lá. Mas aí, pô. vai. Não dá. Vai. Tá a prixa, tá a prixa ali. Tá a prixa ali, tá a prixa aí. Nadinho, vai. Onde, ó. Aí o outro, ó. Vai, o outro, ó. Vai, o outro. Vai, o outro. Vai, o outro, ó. Vai, o outro. Vai, o outro, ó. Vai, o outro. Vai, o outro. Vai, vai. Cheio. Obrigado. E aí 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 E aí